Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante, muito procurado aqui no canal. Por que o Nubank não me aprova? É um assunto que quando eu fiz o primeiro vídeo, talvez, é um dos maiores vídeos de audiência do canal, junto com outros que eu tenho aí, né? Por que o Nubank não me aprova? Vídeo 2 é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, hoje o Nubank, com mais de 5 milhões de cartões plásticos emitidos, é um dos cartões mais procurados pela população no Brasil. O Nubank é um sucesso total, isso não temos que duvidar, nem mesmo questionar esse sucesso, pois foi o Nubank que abriu as portas para os cartões sem anuidade. Hoje já temos vários, né? E o Nubank tem essa política interna, interna e a política externa. E por que o Nubank não me aprova? Eu vou falar para vocês aqui agora o porquê que ele não aprova, tá? E nós temos outros vídeos mostrando como aprovar o Nubank. Então entenda um pouquinho por que ele não aprova você. Primeiramente, o Nubank tem uma análise interna. Na análise interna, eles buscam no seu sistema de behavior, né? Que é o birô positivo do Nubank, os dados digitados no aplicativo. Então você ganha, exemplo, 2 mil reais. Você coloca, ganha 4, para achar que vai vir mais limites. Colocando 4 mil. O Nubank tem cruzamento de informações com a Serasa e com a Boa Vista, onde ele sabe, com base de dados de mercado, quanto que você ganha, tá? O Nubank, ele sabe onde você mora naquela região, né? Quando você coloca o CEP. Então não tem como, quando você colocou o CEP, você está informando que mora ali. Ele vai fazer o cruzamento de dados com as bases que ele tem e vai checar se bate com a informação. Não dando positivo, esse é um dos empecilhos para a reprova, tá? O da renda é a mesma coisa. Você colocou 4 mil reais, você ganha 2. Ele cruzou as informações, não bateu, reprova. Ele checa o seu trabalho. Se você é autônomo, se você é registrado, se você é aposentado, se você está enganando que é registrado e não é. Por você não ter que comprovar a renda, muitas vezes você não precisa comprovar a renda, ele cruza as informações também. Tudo isso, eu estou falando análise interna, tá? Depois, ele faz o checkout, né? Ele pega tudo que você colocou no aplicativo de informações, isso depois que você já passou pela primeira fase do Nubank com aquele código, tá? Leandro, e quando eu não coloquei nada, só coloquei meu e-mail, meu CPF e meu nome, e em segundos ele reprova. A mesma coisa. Quando você colocou o seu CPF, o seu nome, o seu e-mail, o Nubank, ele faz o cruzamento das informações que ele tem, baseado ao CPF, tá? Ali ele sabe onde você mora, quanto você ganha, seu salário, se você está negativado, se você não está, se você está registrado, se você não está. Quando ele faz a consulta, é muito rápido, vocês podem ver que é segundos, a resposta já dá negativa, né? Isso porque ele busca as informações no SPC, no Serasa, e aí você fala, meu score baixou. Baixou porque ele consultou, você está buscando crédito, ele vai lá e baixa o score. Então, nesse momento, ele fez uma pequena consulta no seu CPF, trazendo pontos negativos sobre você, tá? Na sua grande maioria, ele buscou lá a informação que você tem mais de 2, 3, 4, 5 cartões, que você já está bem servido de cartões no mercado, que você está utilizando crédito no mercado consciente, que você está utilizando crédito não estando consciente. Ele busca o perfil, tá? Ele mostra que você não tem o perfil de ser cliente de Nubank, porque você é um cliente de alta renda. Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação, assim as pessoas vão estar mais atentas a sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos, e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. Na maioria das vezes, o Nubank ele reprova muitos clientes de personalité, muitos clientes prime, muitos clientes select, por quê? Porque não é o perfil que ele vai buscar, não. Na sua base, ele já sabe o perfil que ele quer, isso internamente. Quando ele busca externa a informação, ele cruza as informações que o mercado tem sobre você, inadimplência, se você caducou dívida, se você deu problema para alguma instituição financeira, se você tem protesto, se você tem cheque devolvido, se você tem cheque sem fundo, tudo ele sabe. O sistema do Nubank é inteligentíssimo, juntamente com a Serasa e a Boa Vista, que eles têm um sistema super avançado, eles entregam tudo. Por isso que o Nubank reprova muita gente. Você pode ver que eles têm mais de 12 milhões de pedidos de cartões e apenas 5 milhões foram emitidos. Por que isso? Porque eles têm um sistema super avançado que consegue levantar as pessoas que podem causar problemas e as pessoas que não causam problema, às vezes é afetado. Eu estive conversando com um gerente do banco que ele falou assim para mim, Leandro, a gente tem um sistema e o sistema ele traz a informação. Ele pode errar em alguns momentos. Não é assertivo 100%. E é verdade. O Nubank não acerta 100%. Tanto que ele pede para vocês cadastrarem um cadastro positivo, eles pedem para você fazer um cadastro positivo na Boa Vista, que é a sua parceira, para quê? Para eles terem mais informações sobre você. Quando você cadastra o positivo, você entrega para o Nubank as informações suas de um ano e meio para trás. Então, de um ano e meio para cá, ele vai buscar as informações. Quando você cadastra, você faz o cadastro positivo, do Boa Vista, eles informam para o Nubank de quando você cadastrou, até um ano e meio, o que você fez, via sistema, logicamente. ninguém vai olhar manual isso, é via sistema. Traz informações de inadimplência, de quantas compras você fez, que você não pagou, se caducou, se você teve desconto, pagadilha, chefe sem fundo, cartório, proteste, por aí vai. Então, todas as informações negativas sobre o seu CPF é passado para o Nubank. Todas as informações positivas também é passado para o Nubank. mas nós estamos falando aqui dos cadastros que são reprovados e na sua grande maioria reprova por esse motivo. Temos o vídeo 1, que é esse daqui, que vocês estão vendo na tela do vídeo, que eu também fiz o vídeo falando esse mesmo assunto, por que o Nubank me reprova. Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês, mais uma vez, para os novos que estão chegando agora no mercado, por que o Nubank me reprova. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços. Abraço de hoje, quero mandar o pessoal da Bahia, ô Bahia maravilhosa, um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal de Porto Seguro, o pessoal aí de Manaus, o pessoal de Porto de Galinhas, o pessoal aí de Franco da Rocha, em São Paulo, o pessoal de Batatais, interior de São Paulo, o pessoal de Fernandópolis, interior de São Paulo também. Serra Azul, um grande abraço para todos vocês. Poços de Caldas, Minas Gerais, um grande abraço para todos vocês, meus amigos e minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Deus!